Gente, olha! Essa é a minha escola! Sabia que é a minha escola? Sabia? É grandona, né? Grandona. Aí, bem aqui do lado, fica o banheiro. E bem ali na frente, é a sala do diretor. Tá vendo o diretor ali, gente? Tá vendo? Sim! Olha, não posso falar! Ele tem cara de bravo, gente. Uma vez eu fui na sala do diretor, aí ele deu uma bronca. E meu, não gostei, não! Não gostei, ele é bravo. Eu também não. Eu nem gosto de entrar na sala do diretor. Quando eu vejo o diretor, eu já corro, né? Eu já corro! Tá bom! Ele é bravo, ele é bravo. E também tem a minha sala. Querem ver minha sala? Vamos lá na minha sala? Sim, sim! Vamos lá! Aqui! Essa é a minha sala! Olha! É aqui! E agora o professor vai começar a aula, né? Vai começar. Gente, vocês estão vendo isso? O diretor, ele chamou a professora lá na direção. Chamou. A professora agora vai sair da sala. E ela deixou a gente sozinhos! Aêêêê! Agora nós estamos sozinhos na sala. Olha! Gente, olha o que abriram aqui atrás. Você viu o que abriu aqui? Olha! Eu acho que... Gente, viu? A professora saiu, aí a gente começou a fazer bagunça, né? Tanta bagunça que até abriram as coisas. Gente, a professora tá chegando! Corre todo mundo! Corre, senta! Senta, senta, senta! Você viu? Vem cá. Agora a professora vai chegar, vai chegar. Chegou, chegou. Oi, professora! Oi! Ô! A gente... A gente esqueceu o negócio aberto. E agora a professora tá perguntando quem é que abriu. Eu acho que a gente vai ter que manter segredo, né? Sim, eu não quero falar, não! É segredo, sim! Nem eu! Professora! Professora! Eu não sei quem abriu! Não fui eu, professora! Eu não vi nada! É! Não sei de nada! A professora disse que a primeira aula vai ser aula de história, né? Aula de história... Eu gosto de aula de história! Ô, gente, o que que é isso? Ô, gente... Ô, gente... Tá chovendo lá fora! Ficou tudo escuro e tá chovendo! Olha! Tem um mocinho ali! Peraí! Tem um mocinho ali na frente, tá vendo lá fora? Tá vendo lá fora? E ele é verde! Ele tá andando de um lado pro outro! O que será que é? O que será que é, hein? Mocinho! Por que que você é verde? Hein? Por que que você é verde e tá aí fora? Por quê? Ai! Que isso? Aguadou! Ai, eu acho que acabou a luz e tá tudo escuro! Ai! Eu não gosto quando acaba a luz! E vocês tão escutando isso aqui na porta? Olha o que tem aqui na porta! Eu acho... Eu acho que tem! É um zumbi! Ele tá lá fora! Ai! 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 A professora... Ela disse que vai abrir a porta! Não! Oi, gente! O zumbi comiou a professora! Gente comiou a professora! Corre! Oi, gente! Que maluquice, gente! Nossa! Corre! 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 Colmeve! Oh! Cortou! Corre! Agora fecha! Amadinha! Arrasta, Amadinha! I��! Corre! Corre! Fecha! Fechamos! Gente, você viu o zumbi? Ele comeu a professora... Comeu! Tadinha, né? É, tadinha, foi um zumbi que apareceu. É, e ele tá querendo pegar a gente. Cês viram os zumbis lá fora, viram? É, apareceu. E eu acho que a gente vai ter que dar no pé agora, né? Dar no pé. Vamos lá, vamos dar no pé. Olha, eu acho que alguém achou uma chave de fenda e abriu a porta. Abriu a porta, abriu. Vamos ver o que tem aqui. Olha. Chegamos em um outro lugar sem saída. Mas olha o que tem aqui. Tá vendo que tem uma coisinha? Será que se a gente pular bem forte, será que a gente consegue escapar? Pula todo mundo. Pula, pula, pula. Pula forte, pisa forte, dá um pisão. Pisão com o pé grandão. Pula. Pula. Ai, meu Deus. Quebrou. Oi, gente, olha que legal. Nessa salinha tem um montão de coisa que a gente pode pegar pra gente se defender, né? Eu peguei um negócio pra bater no zumbi. Se o zumbi chegar, se o zumbi chegar, eu vou fazer pei, pei, pei. Vou pegar todo mundo. Vou pegar todo mundo. E, gente, olha a nossa professora. Você viu? A nossa professora também virou um zumbi. Mas eu vi o policial e pegou a professora, né? E agora nós estamos a salvos, né? Porque tem um policial com a gente. Ai, eu acho que a gente não tá a salvo coisa nenhuma, né? Coisa nenhuma. Nós estamos numa enrascada mesmo, né? Vamos aqui pra sala de ciências. E olha, olha o que tem aqui na sala de ciências. É um rádio. E, gente, aqui no rádio tá falando que o exército fez uma base de segurança pra poder ajudar a gente. Uma base. E o nosso trabalho é escapar da escola e chegar na base do exército. Vamos lá, então. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá. Gente, mas olha isso. É o montão de zumbi que tá vindo. Todo mundo corre muito. Você viu que maluquice, gente? Tem um montão de zumbi atrás da gente. Ai, não usa. Gente, esse zumbi é muito feio. Sai daqui, zumbi. Vamos pegar ele. Peguei. Peguei. Ai, mas a porta tá fechada. Vamos bater na porta. Bate. Bate na porta, todo mundo rápido. Bate muito, gente. Bate. Bate mais. Bate todo mundo. Bate, zumbi. Zumbi tá vindo. Zumbi. Zumbi tá vindo. Corre todo mundo. Nossa, gente, que maluquice. Vocês tão vendo? Tão vendo? É. Agora, a gente vai ter que escapar aqui da escola. Ai, eu acho que... Vamos ter que fazer um pouco de parkour aqui. E agora... Ai, olha o que tem lá embaixo do chão. É um monte de coisa verde. Moza. Eu acho que esses zumbis são mais malucos do que a gente imaginava. Eles jogaram coisa verde por todos os lugares. Agora, eu vou pular por cima do portão. Pulei. Isso, pê. Viu? Pulei, eu pulei. Olha. E agora a gente entrou no carro da polícia, né? Entrou. Olha, gente. Só que eu acho que a rua está fechada, né? Tá fechada a rua. Ela tá fechada. Eu acho que agora a gente vai ter que entrar nesse beco aqui, nesse beco. Mas, gente. O que tem aquele ali? Eu acho que os zumbis estão chegando atrás da gente. Corre, vamos correr, todo mundo. Corre. Corre. Nossa, se viu. Os zumbis, eles seguiram a gente. Agora o nosso trabalho é fazer um parkour pelos prédios. Vamos lá. Pula, pula, pula. Ai, gente. Olha isso. A gente vai ter que fazer parkour e um prédio pegar no fogo. Ah, não. Ai, 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 ai. Eu acho que hoje nós estamos fazendo muitas aventuras, né? Muitas aventuras. Agora a gente vai pular de um prédio pro outro. Pulei. Ai, olha o que tem aqui. É um zumbi. Vamos pegar ele. Pega, pega. Pega ele. Gente, olha isso. Agora eu acho que a gente vai ter que fazer uma corda e vamos escorregar na cordinha. Vamos escorregar na cordinha? Vamos escorregar. Tá bom. Todo mundo escorrega na cordinha. Três, dois, um e... Ui! Chegamos! Aqui, ó. Todo mundo tá chegando. Aqui, ó. Todo mundo. E agora vamos ter que dar mais uns pulinhos aqui, ó. Mais uns pulinhos. Aí agora pula aqui. E é só a gente descer, né? Agora é só a gente descer. Chegamos. Super! Agora o policial disse pra gente seguir ele, né? Pra gente seguir. Sim! Eu acho que ele é um policial. Então ele vai conseguir salvar a gente, né? Não vai? Não vai? É. Vamos lá. Vamos lá. É! Gente, olha. A gente chegou na base dos militares. Só que os zumbis já pegaram todos os militares. Pegaram. Eu acho que os zumbis eram muito fortes, né? Muito fortes. E o que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? Gente, o que é aquilo? Olha! Apareceu um zumbi grandão, gente! Eu acho que ele é o zumbi-chefe! Ah, ele derrubou! E ele derrubou uma caixa d'água no chão! A gente não usa! Eu acho que se a gente derrotar o zumbi-chefe, todos os outros zumbis vão desaparecer, não vão? Não vão? Sim! Vão desaparecer. Então vamos derrotar o zumbi-chefe? Vão derrotar? Eu acho que a gente tem que ativar esse gerador de energia pra gente pegar o zumbi, não é? Ativei! Ativei! Agora o zumbi vai levar um choque! Nossa, você viu, gente? Você viu? O zumbi levou um choque, agora eu acho que ele foi pego, né? Ele foi pego. Ele não é mais forte, não. Não é mais forte, não. Bate nele, todo mundo! Bate nele! Pim! Pim! Pegamos ele! E olha, tá aparecendo um helicóptero que veio salvar a gente! Olha que legal! É um helicóptero do exército, viu? Borra de cabo, aqui! Ô, Niquê, não pode ficar expondo o helicóptero, não, Niquê! Tem que ficar dentro do helicóptero! Pode sim! Levou, olha lá! Levou a gente embora! E eu acho que nós escapamos! Super! Super! Barra deabiola Junkie what I am trying to do is saying I love you!